Olá, grupo da melhor idade do Kragi Pindai. Hoje eu trago para vocês a nossa primeira música da nossa coleção da orquestra que vocês tanto gostaram e eu vou tentar relembrar com vocês todos os passos. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo que nós vamos fazer é aqui nas pernas, nas coxas, a gente vai dar um tapinha e na altura dos ombros, outro tapinha. A medida que o ritmo da música for aumentando, a gente também vai aumentar a força que a gente bate embaixo e em cima, tá certo? Então vai aumentar, 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 aumentar e pronto. A primeira parte é essa. A segunda parte é quando a gente começa a aumentar também os movimentos dos ombros. Vamos levantar aqui o primeiro braço. Mexendo aqui o pulo, mexendo aqui os dedos. Depois a gente vai voltar para o ritmo da música e adicionar agora um segundo movimento. Braço direito e agora braço esquerdo. E vai ser assim. Faz aqui, volta o primeiro, depois vai para o segundo. E aí a gente vai aumentando. Desce para o lado. Desce para o outro. Levanta uma coxa. Levanta a outra. Mexe um tornozelo. E mexe outro tornozelo. Só isso. Vamos ver se a gente consegue juntas? Então vamos lá. Seja bem confortável. Apoio das pernas. Deixe a coluna ereta. E cuidado com a respiração. Amém. 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 Amém.